Pasadena, Califórnia, 1969 Seja bem-vinda Como vai? Shaw Sandina é uma médium experiente Mais que isso, ela já foi pessoalmente tocada por Lâmia Eu encontrei pessoalmente esses pintos anos aqui nesta mesma casa E o que aconteceu? Eu perdi a alma de um jovem garoto Eu perdi a alma de um jovem garoto